Olhe a sua volta. A beleza é inspiradora. Inspira ventos que sopram mais forte só para fazer o homem voar. Mas daí parar no ar só mesmo um especialista. Inspira sonhos que acordam mais cedo para conquistar um lugar ao sol. Inspira olhares que vão longe ou sequer conseguem sair do lugar. A beleza está na riqueza de sabores e nas cores de um povo vibrante. Está na modernidade que traz dias melhores e na tradição que traz os bons tempos. A beleza inspira cuidados. Cuidar de quem dá sentido a nossa vida e de cada cantinho dessa ilha. Meu nome é Vitória, orgulhosamente capital do Espírito Santo. Tenho 460 anos e toda minha beleza só tem uma razão de ser. Inspirar a sua vida. Prefeitura de Vitória. Uma cidade melhor para todos.